Porque tem muito compositor que acerta, que começa a gravar e pensa Não, meu irmão, agora dá pra me viver disso E música é o seguinte Tem mês que você libera 20 músicas E tem mês, inclusive eu, que não libera nenhum Não sei o que acontece, o cara não vende Aí tem compositor que fala Não, eu vendi uma música, porra, ganhei um dinheiro Vou sair do trabalho Aí, tipo assim, eu vim começar a ganhar dinheiro de verdade A partir da Levanta a Mão pro Céu Que aí eu já comecei a ganhar ECAD Quando eu comecei a ganhar ECAD, meu primeiro ECAD veio Demora, né? 120 reais Demora, né? Era os dega, era Aí depois da Levanta a Mão pro Céu, que tipo assim, todas as bandas de forró gravaram Então, todos os shows tinham música minha, porque essa música estourou muito Aí o ECAD já começou a arrecadar Aí já começou a subir o meu ECADzinho, comecei a ganhar ali um ECADzinho Que pra mim era maravilhoso, pô Quando veio um ECAD de 900 reais Que naquele tempo o salário era 900 e pouco, se eu não me engano Meu irmão ganhou um salário, meu irmão ganhou um salário, pô Só com um ponto, né? Não é bom não? Rapaz, eu trabalhava o mês todinho aqui na prefeitura pra poder Igual um filho da mãe, que eu trabalhava cabiano Cabiano na internet, por exemplo Trabalhava o mês inteiro pra ganhar esses 900, pô Meu amigo, quando eu ganhei o meu primeiro ECAD que veio 900 reais Um salário mínimo assim, meu irmão, fiquei feliz demais, cê é doido Foi onde eu falei, não, moço, dá pra me viver disso aqui, vou tentar Mas eu permaneci de 2008 até 2014 ainda nos dois empregos Porque eu, o cara também não pode ser, pelo menos eu, tudo que eu vou falando aqui é São vivências mesmo, eu vivi isso Porque tem muito compositor que acerta, que começa a gravar e pensa Não, meu irmão, agora dá pra me viver disso E música é o seguinte, tem mês que você libera 20 músicas E tem mês, que tem mês, inclusive eu, que não libera nenhum Não sei o que acontece, o cara não vende Aí venda, venda é assim Aí tem compositor que fala, não, vendi uma música, pô, ganhei um dinheiro Vou sair do trabalho Aí sai, aí passa três meses sem vender nada Aí, meu irmão, aí volta a trabalhar Aí cê fica decepcionado com o mercado, que não sei o quê Aí começa aquele mimimi que todo mundo já sabe como é que funciona, né? O que é que eu fiz? Eu fiquei trabalhando de 2008 até 2014 Dos empresas, eu ficava, trabalhava em horário comercial na empresa De 8 às 18 horas 18 horas eu pegava o busão e ia compor lá no Vinícius Poeta De domingo a domingo, ia compor todo dia Saía de um trabalho e ia pra outro Todo dia, nesse começo aí não tinha negócio de férias não Era de domingo a domingo Até dia de domingo eu ia compor Porque compositor no começo tem que trabalhar pra poder chamar a atenção do mercado Então faça muita música, faça muita Não faça duas por semana não Porque enquanto cê faz duas por semana Tem o Júnior Gomes aqui, grandes compostores lá em Goiânia Que fazem 10 músicas por semana Cê tá fazendo só duas, irmão Cê já tá atrás de mim com 8 Tô com 8 na frente Não necessariamente cê vai ser gravado Mas a nossa mente é igual Quanto mais a gente pratica Mais ela vai ficar propícia a fazer É um músculo, né? É um músculo, pô Naquele começo, moço, eu fazia música Todo santo dia, de domingo a domingo Mesmo que nós fossem lá e não fizessem porra nenhuma Mas nós tentava, todo dia Tava pré-disposto a fazer Pré-disposto a fazer E assim eu fiquei trabalhando nos dois empregos Até quando chegou em 2014 Que o meu, aí eu Meio que eu equiparei o meu ECAD Ao que eu ganhava Sem ser da mosca, né? Que o meu emprego já ganhava o mesmo valor no ECAD Do que eu ganhava trabalhando normalmente Depois que começa Agora dá pra sair O ECAD depois que começa a cair é todo mês? Ou não? Tem o mensal, que é uma pequena, eu não lembro qual é a porcentagem O mensal é o, paga todo mês Só que tem o trimestre, que é o que paga o grosso E aí o mensal é o que paga, se eu não me engano Tem uma porcentagem 10%, 30% do valor do ECAD É um valorzinho menor Quando eu comecei a ganhar um dinheiro que se equiparou ao que eu ganhava Aí eu falei, amor, aí eu falei pra minha esposa Eu falei, amor, agora acho que dá pra nós Dá pra mim arriscar um pouco mais Já tá vindo um ECAD que dá aquela segurança Junto com o dinheiro da liberação Porque naquele período eu já cobrava já as liberações, a exclusividade E aí foi quando eu saí e fui viver da música 100% Só que aí, como você falou, eu já tinha cumprido uns degrauzinhos já, né? E aí foi quando eu comecei a viver da música 100% Aí foi quando minha carreira foi lá pra cima Porque aí eu me dedicava 100% do meu dia à composição 100% do meu dia Eu vivia aí, mano, minha esposa é uma guerreira Porque eu vivia a composição Até mais do que minha própria família Mas eu falei pra ela Eu preciso apertar agora o passo Pra lá na frente nós termos o que comemorar Eu não posso deixar minha carreira agora Agora que eu saí, agora que eu vou trabalhar mesmo Então você vai me ver muito pouco É de domingo a domingo eu vou chegar em carro aqui de noite Mas vai dar tudo certo lá na frente E deu, graças a Deus, né? Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo Clicando aqui embaixo você assiste o episódio na íntegra Aqui em cima você assiste outro corte E nessa bolinha aqui você se inscreve no canal Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram Arroba Arlindo Orlando Obrigado Sofía Arroba Arlindo Orlando Arroba 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 Arroba